MÁRIEM Esta é a revolta ensinada pelos nossos pais Esta é a revolta ensinada pelos nossos pais Analisa e crítica, ativismo do wi-fi Esta é a revolta ensinada pelos nossos pais Esta é a revolta ensinada pelos nossos pais Analisa e crítica, ativismo do wi-fi Liga-se onde está a meia no café do Tizé Vou para casa que hoje ainda não disse como é que é Políticos da merda só nos faltam ao respeito Eu curti a viver no peito perfeito Há coisas mais importantes que leis cantar alguns conceitos E se ela for violada é porque também pôs-se a jefe Para quem é que eu vou votar se já sei quem vai ser eleito Eu nunca vou estar satisfeito Mas no dia da seleção eu vou pôr a quina no peito E se alguém falar mal de tudo eu vou-lhe faltar ao respeito Quem tem esse direito? Quem tem esse direito? Quem tem esse direito? Quem tem esse direito? A luta é quarta e quarta Como é que eu vou sair? Ou está calor ou está frio? Eu não quero ir se eu posso falar aqui A luta é quarta e quarta Como é que eu vou sair? Ou está calor ou está frio? Eu não quero ir se eu posso falar aqui Ritmo acelerado, a necessidade Lista de prioridades, já foda o resto que eu vou deixar para mais tarde Loucura, loucura A puta da ânsia Só ir para o trabalho já cansa Já são 10 dias de seguida Sem folga e hora extra paga como deveria Eu continuo sem nada na vida Patrão diz obrigado pelo esforço Nada eu quero, é a guita no bolso Colega diz que eu não lhe pagou todo E se eu posso espigá-lo no meu som novo Está aqui A luta é quarta e quarta Como é que eu vou sair? Ou está calor ou está frio? Eu não quero ir se eu posso falar aqui A luta é quarta e quarta Como é que eu vou sair? Ou está calor ou está frio? Eu não quero ir se eu posso falar aqui Mira a pontada, cuidado com as avaliações O meu rap é uma merda, segundo as visualizações Trabalho a manter o saldo positivo de ilusões À procura dos milhões de likes Nas publicações, verdadeiras preocupações A puta dos rankings, das médias, das classificações Arredonda a merda que falas e cala-te Já que não sabes nada Nada Já que não sabes nada Cala a boca, olha o que é que nos resta Cala a boca e está tudo na merda Cala a boca, só interesses na meta Cala a boca, não reclame, só tecla Cala a boca, olha o que é que nos resta Cala a boca e está tudo na merda Cala a boca, só interesses na meta Cala a boca, não reclame, só tecla Cala a boca, olha o que é que nos resta Cala a boca e está tudo na merda Cala a boca, só interesses na meta Cala a boca, não reclame, só tecla A luta é quarta e quarta Como é que eu vou sair? Ou está calor ou está frio? Eu não quero ir se eu posso falar aqui A luta é quarti-quarti, como é que eu vou sair? Ou está calor ou está frio? Eu não quero ir se eu posso falar aqui A luta é quarti-quarti, como é que eu vou sair? Ou está calor ou está frio? Eu não quero ir se eu posso falar aqui Se eu posso falar aqui Eu não quero ir se eu posso falar aqui